Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, quem tá com saudade aí do vídeo do Lecheva, ó, não fiquei muito tempo sem fazer vídeo não. Tô aqui, ó, novamente com ele aqui, dessa vez, só vou fazer um reparo aqui, galera, visualmente, porque se for olhar, eu observei aqui, ó, ele está com um lado mais baixo do que o outro aqui na suspensão dianteira e tem um óleo ali embaixo, então, vou colocar o macaco, levantar ele e verificar o que que pode, o que possa ser que tá acontecendo com o meu Lechevinho aqui, mostrar pra vocês aqui rapidão, ó. Aí galera, é, primeiramente, quando eu fui ligar o meu Lecheva, ele estava roncando a direção. Eu vim aqui no nível de óleo, ele tava baixo, completei, andei com ele, fiz o que tinha que fazer, ele tá uns dois dias aqui em casa parado e o óleo continua no mesmo nível, tá aqui, ó. O nível do óleo da direção continua meio nível, então, tá meio estranho, porém, ele pareceu com uma monte de óleo lá embaixo. E uma outra coisa que eu verifiquei foi esse aqui, ó, não é o terreno, o terreno aqui praticamente tá nivelado, mas, ó, este lado aqui, ó, quatro dedos, né, do pneu até a caixa de ar aqui, ó, e bora olhar o lado de cá, ó. E o lado de cá, galera, ó, ó a diferença, ó, um palmo quase, mais alto. Aí eu não sei se foi esse aqui que estourou e subiu, ou se de lá também estourou e arriou. Aí eu vou colocar o macaco aqui rapidinho e vou olhar debaixo dele e ver aquele vazamento de óleo da onde tá vindo e por que essa diferença aqui de altura. Se alguém souber me indicar, se alguém souber e colocar nos comentários por que a suspensão faz isso, uma fica diferente da outra, o terreno não é. O pneu não tá comendo, né, que o carro tá alinhado, ó, o pneu tá bom, ó, pode olhar. Esse pneu aqui já tem mais de dez meses com ele, rodando, tá bom, tá alinhado. Então deixa eu levantar ele aqui e olhar por baixo o que tá acontecendo. Aí, galera, já tô aqui debaixo do carro, ó, eu levanto ele aqui em casa mesmo no chão com um macaco, como eu já falei, né. E agora, aí, ó, o diagnóstico aí, ó, o tanto de óleo. Ele tá derramando o óleo mesmo da direção em drago aqui, ó, estourou, retém toda a direção. Agora eu ia do lado aqui esquerdo, do lado do motorista. Agora eu não sei se eu faço esse reparo, né, ou se eu compro uma nova. Já aproveitando aqui e já olhar pra mim ver como que é a dificuldade pra tirar essa caixa aqui. É... Tirar essa direção daqui. Parece ser um pouco difícil, né, mas tem que tirar. Aí, ó. O lado de cá tá sequinho. Ele parou de descer lá o óleo, mas tá vazando aqui ainda, ó. Eu não sei se a posição que eu deixo as rodas, ele pode vazar mais ou menos, mas já estourou aqui os retentor aqui, ó. Setor de direção. Tá aí. Não tem o que falar mais. Aí. Todo visualizado. E, galera, sei que tem um lechebinho na sua casa aí. Né, já fica a dica nesse vídeo aí, ó. Antes de levar na mecânica de vez, né, se vocês puderem, dá uma verificada vocês mesmos aí, ó. E fazer o diagnóstico é difícil, né. Tem um tempinho pra fazer, ó. Aí, se o serviço for uma coisa simples de fazer, tem hora que dá pra fazer em casa mesmo, pra economizar mão de obra. Que a peça você tem que pagar mesmo, independente. Aqui, ó. Aqui, é... Ele tem um código. As peças sempre tem um código. Pode procurar, porque ele sempre tem um código na peça. Eu vou verificar bem direitinho aqui. E com esse número de código de peça, chega ali na internet, rapidinho digita ela. Que ela já vai dar o nome da peça, certinho do carro, né. E já o link de todas as lojas que tem pra vender, com o melhor preço. Aí você compra. Eu sei que o código do meu carro, o início do prefixo dele, começa como S12 ou S18. Então, é por isso que é bom estar conhecendo seu carro. Beleza? Então, eu vou sair daqui de baixo. Que não tem mais nada aqui pra olhar mesmo. Já vi que é o centro de direção. Tá estourado. Só não dá pra saber qual o tipo de retentor que estourou. Qual o tipo de mangueira. Mas, tá aí, ó. Tem que reparar. Senão, o óleo vai vazar direto. E se andar com ele seco, aí o problema pode agravar. Aí pode estragar a bomba. A bomba de óleo. Tá em direção. Aí, cada vez mais, o serviço vai ficando mais caro. Então, deixa eu sair aqui de baixo do carro aqui. Então, galera. Como eu mostrei pra vocês, o defeito aqui do carro agora. Eu consegui achar que foi o óleo aqui. Que tá vazando. É da carro de direção. Estourou algum retentor. E dá pra mim trocar aqui em casa mesmo. Não é difícil. Assim que eu comprar a peça, vou fazer a troca dele. Mostrar pra vocês. Não é difícil aí. Um serviço desse. Olhando. Pra quem não tem muito conhecimento. Pra quem não entende. Na verdade, também não tenho conhecimento. Mas sou curioso, né? Dá pra tirar sim. E, galera. Deixa like. Muito like. Compartilha esse vídeo. Porque é pra divulgar mais pra outras pessoas verem também. E pro YouTube tá me monetizando. Igual eu fiz a manutenção aqui da troca da correia. Que a galera deu o like aí. Ajuda bastante. E eu consegui comprar a peça. Comprar aí a bomba d'água. Quando eu fiz as trocas aí. Ok? Conto muito com as suas ajudas aí. Não custa nada dar um like. Compartilhar o vídeo. Se inscrever no canal. Pra vocês não custa nada. Mas pra mim o YouTube monetiza. Ele entende que a galera tá gostando aí. Tá interagindo. E me paga. Aí eu vou e faço a manutenção do carro. Agora, quanto a essa suspensão que um tá maior do que a outra. Não consegui identificar. Que eu não vi vazamento nenhum. Né? Dele. Talvez seja o terreno. Mas acho que não. Vou ficar observando. Né? Porque um lado levantou o outro. Não. Qualquer coisa. É mais vídeo aí do Leixaba pra vocês. Beleza? Então vou ficando por aqui nesse vídeo. Agora é. Ir pra internet. Pesquisar preço. Comprar a peça. E depois fazer a troca. Que desse jeito não tem como não. Que o óleo é caro. O litro desse óleo aqui em direção. Ele é. Ele é bastante caro. E tá descendo. Descendo muito. Né? Ainda mais quando o carro tá ligado. Que dá pressão. Aí que vaza mesmo. Beleza galera? Então vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos aí. Um abraço. Um beijo. E eu espero de vocês. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau.